Primeira cena que eu vou fazer, já ia xingar uma minoria Fabiana era assim, e aí tava lá e falei aqui ó Não, porque não sei quem, não sei quem lá A diretora saiu, veio falar comigo assim ó Gi, a gente dá um toque Achei que ela foi muito bacana, porque né Ela não abriu o microfone do estúdio Não foi tipo Big Boss Giovana! Giovana, que porra é essa? Foi uma coisa, mas ela veio e falou Ó, eu entendia também né Tipo, um monte de jovem ali que tava Provavelmente, primeiro trabalho na TV Era só mais uma terça-feira Exato, aí ela foi falar ó A gente tá pegando daqui pra cima Você tá com o microfone aqui, não precisa gritar tanto, sabe Falar tão alto Porque gente, teatro pra mim, eu comecei sem microfone, sem nada A última pessoa da fileira tinha que ouvir Então assim, já Tava berrando no estúdio Ela não precisa, tem o microfone aqui A intenção da voz já diz né É, o gesto não precisa de tanto Ó, tô pegando aqui pra cima Às vezes você mexer muito É, suja a imagem Então assim, mais tranquila, mais calma Vai fazendo E aí eu falei, tá No início eu falei, caraca, vou me demitir né Sou uma merda Nunca fiz isso Ai Mas com os toques assim Fui fazendo E aí ao ganhar falas também Fui praticando né Porque quando tinha frases soltas Era muito difícil Conseguir alguma coisa Dar o meu máximo de interpretação Numa fala Então quando eu fui ganhando Eu fui, tá, beleza Vou estudando né E praticando Não sei o que No final, no início Eu não conseguia ver minhas cenas Eu achava Ai, ruim Depois eu fui falando, caramba Olha aí Não sou tão ruim Fui pegando prática Fui pegando a prática E aí assim E atuando com atrizes e atores maravilhosos Camila Morgado, gente Nossa, cara Eu sou muito fã da Camila Morgado Nossa, assisti o filme da Olga Na escola Assim Eu ficava assim Caraca, ela é muito foda Ela fez Bom Dia Verônica agora Bom Dia Verônica É incrível É, fora outros milhares de papéis É E aí assim Tinha Carmo de la Vecch Maravilhoso E aí quando eu comecei a ter mais Mais história, né Comecei a contrassinar com a Fê Paz Leme Que também é um amor Maravilhosa Então assim Nossa, foi uma escola Foi Realmente uma escola Tanto na ficção Que eu tava na escola Quanto na vida Porque foi incrível E legal que você pode sentir isso Do seu personagem crescendo com a trama, sabe É, e sem expectativa nenhuma Porque eu entrei assim Ah, beleza Você é lento de apoio Nem sei o que é isso Vou fazer A gente jogar uma protagonista É, não Não, então E aí foi um crescimento Que foi visto ao longo da novela Foi tipo, ai Começou quem era a Fabiana Fabiana terminou Com pai e mãe Mas nisso Você ainda fazendo um musical Em São Paulo Ou não Já tinha acabado Já Cara, foi bem assim Marcadinho Porque a gente terminou a temporada Em janeiro E em fevereiro ou março A gente começou a gravar Foi tipo, perfeito E aí eu fiquei um ano inteiro Que aí até Março do ano seguinte A gente ainda tava gravando Mh-hm Mh-hm Mh-hm